hoje nós vamos aprender mais uma brincadeira de criança é fazer esses colar ou pulseirinha com essas folhas de mandioca para fazer é bem simples então primeiro você pega uma dessas folhas a raste e e começa a marcar vai ser meio difícil no começo mas depois é bem fácil e quebra aqui vira e faz esse movimento aqui sempre com a unha aqui ó quebra puxa um pouquinho quebra o que vai fazendo então está pronto o colar vamos usar para a moça aqui ficar bem bonita olha como ficou chique a menina aqui ó com esse colar feito com folha de mandioca e para os meninos a gente pode fazer a pulseirinha bem chique para um bom gaiteiro precisa ter uma pulseirinha feito com folha de mandioca então são coisas bem simples que a gente fazia quando eu era criança para assistir os demais vídeos que ele falou ou você visita a página do Google Gaiteiro no Facebook ou clique no link aqui embaixo o e aí